Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Katelyn e tenho um filho de 4 anos com déficit de autismo. O intuito do meu canal é poder pagar uma consulta de dentista especializada para fazer um tratamento no dentinho dele. E hoje eu vou levar vocês para fazer um tour na minha casa, tá? Então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e bora para o vídeo. Aqui é a entrada de casa, portão. Aqui ainda é terra, não é cimentado. Tá na terra ainda, ó. Aqui atrás. Aqui tá na terra, ó. Ali tá as coisas do carro. A gente não tem área. Aqui é feito de lona, que a gente colocou, né? Aqui a gente só tem o carro se deixar estragar, né? Com criança pequena fica bem difícil. Então, aqui ainda é terra. Só que nessa portinha aqui, que é cimentado, que aqui já é da casa mesmo, né? Aqui que já é da casa, né? Que é aqui. E aqui foi a gente que fez. Quando sobrou massa, a gente jogou um pouquinho, né? Mas, ó, é tudo terra ainda. Tudo terra. Olha como é que é. Aí, esse cano que tá aqui é da calha, né? Que a gente colocou para jogar água para lá, por causa que o carro fica aqui. E, mas a gente tem que comprar outro cano para descer, porque se ficar jogando água na parede, pode estragar a parede, né? Mas isso só quando tiver dinheiro. Aí ficou assim aqui. Aí, aqui, entrando aqui, aqui é a porta da cozinha. Eu coloquei esse negócio aqui na porta, ó, por causa de escorpião. Porque nesse bairro aqui tem muito escorpião. E eu achei no quarto do Nicolas. E esse tapetinho aqui, eu coloquei para na hora que a gente chegar daqui, a gente deixa o chinelo ali em cima, para não sujar a casa de terra. A gente entra por essa porta aqui e sai na cozinha. Essa porta aqui também a gente comprou usada para estar colocando aqui, porque não é muito caro. Aí, a gente colocou aquilo ali, ó, embaixo para não entrar escorpião. Como aqui tem muito escorpião, a gente coloca assim para não entrar. Aí, aqui tem um tapetinho para deixar o chinelo, né? Porque como ali é terra ali fora, eu coloco o chinelinho aqui, todo mundo deixa o chinelo aqui. Aí, aqui desse lado vem minha geladeira. Geladeira. Fica a fotinha do Nicolas. De um aninho, ó. E a de dois aninhos. Um ananezão. Aí, aqui fica a geladeira. Aí, aqui fica o armarinho, que eu coloco os produtos de limpeza aqui desse lado. E desse lado de cá, eu coloco as coisas aqui onde o Nicolas come. E os pãozinho dele. Aqui fica o leite, porque não tem aonde guardar. O leite fica aqui. Aqui fica o fogão. Esse fogão também eu ganhei da minha sogra. Porque a gente não tinha fogão. Aqui fica o leitinho da pia. Para colocar a casca de alho. Né? Essas coisas. E aqui é minha pia. Acabei de lavar aquela loucinha ali agora. Esse armarinho também a gente comprou usado. Porque novo ficava muito caro. Acho que era 400 reais o novo. E a gente estava sem dinheiro. Essa janela também. A gente colocou, comprou usada. Porque é caro com vidro. Você só vende só a janela. Só sem o vidro. E é um absurdo. Aqui a cortininha que eu ganhei da minha cunhada. A gente colocou. Para dar uma disfarçada. Porque a gente terminou de pintar ali. Aqui é o armário. Que fica os copos. Os copos do Nicolas. Os temperos. Sal. Ainda tem um copo do Nicolas aqui caído. Ó. Tempero. Sal. Que eu deixo no alto. Que o Nicolas não pegar. Porque o Nicolas se deixar come tudo só. Aí aqui está a matinha que eu ganhei de aniversário. Aqui está a minha mesa. Que eu também. Que eu comprei usado. A maioria das minhas coisas foram tudo comprado usado. Não foi nada novo. Não comprei nada da loja. Não comprei nada. Tudo usado. Tudo de segunda mão. Eu comprei. As cadeiras. Essa daqui eu ganhei da minha sogra. Essa daqui. Essa cadeira aqui também eu ganhei da minha sogra. Que ela deu para o meu marido. E aquela cadeirinha ali é do Nicolas. Aqui está o piu piu do Nicolas. E essa plantinha também que eu ganhei da uma amiga minha. Todas essas plantinhas. Essas que estão em cima do fogão também eu ganhei da minha amiga. Aí você já vem aqui ó. Já entra para aqui onde que era a cozinha. Que eu tive que fazer a cozinha para o lado de fora. Por causa que estava até a umidade do calor da comida que fazia. Estava estragando tudo o armário. Já tem essa porta. Tem um vitrozinho ali. Que eu deixo um desinfetante. Alguma coisa assim. Aqui tem uns brinquedos do Nicolas. Que já fica aqui para quem quiser pegar para brincar. Aqui fica o microondas. Porque a parede de lá. Por ser mais terra do que cimento. Ela não aguenta segurar peso. Então o armário ficou aqui. O microondas. Quer dizer, ficou aqui. E como ela me comeu o microondas. Me ferrujou tudo ó. Por conta de cozinhar aqui dentro. Acabou com tudo. E aqui fica o armário das comidas. As coisinhas do nenê. Mesmo guarda-comida. E aqui ficou esse colo docinho. Aqui a gente vem passar do Nicolas. O Nicolas estava deitado ali. Eu acabei de catar ele e colocar na cama. Aqui fica meus sofás. Televisão. E tem mais brinquedos do Nicolas. Ainda ele jogou dois carrinhos lá no chão. Aí eu coloquei esse pano aqui. Por causa que o sol bate aqui e esquenta demais. Então aí eu coloquei esse pano aqui. Na minha cortina. Que eu venho da minha mãe. E esse sofá aqui eu venho da minha mãe. E esse daqui eu venho de uma mulher que estava doando na internet. Então essa é a minha sala gente. E aqui é o outro quarto que tem. Aqui a gente guarda os galões de água. Que a gente tem que buscar água para beber. Porque a água da torneira é horrível. Então a gente tem que estar sempre buscando água para beber. Essa bolsa aqui fica documento. Que é mais fácil para pegar. Essas roupas aqui eu acabei de recolher do varal. Que é para dobrar. E aqui fica o guarda-roupa. Aqui são os dois colchão. Que eu e meu marido a gente usa. A gente junta. E faz uma cama para nós dois. Porque a gente dorme no chão. Porque a nossa cama quebrou. Então a gente dorme no colchão. Aqui atrás fica a luzinha do Nicolas. Que a gente colocou aqui. Porque ele quase não usa mais. Não brinca. E esse daqui é o quarto do Nicolas. Ele está dormindo. É a caminha dele. Essa cama também eu comprei usada. Por causa de escorpião. Que eu achei aqui no quarto dele. Aí eu comprei essa caminha para ele dormir. Olha o ventiladorzinho dele. Aqui é o guarda-roupinha dele. Cortinha do quartinho dele. Pijaminha dele dormindo. Já deixou aqui pendurada para pôr de noite. E aqui a TVzinha dele. E aqui o quadrinho dele. Essa TVzinha dele a gente usava na sala. Eu ganhei da minha mãe essa televisão. Porque a gente não tinha televisão. Aí minha mãe me deu essa TV. Aí eu passei para o quarto do Nicolas. Porque ele usava aquela uma de tubo. E eu tinha medo que caia em cima dele. Então eu passei para essa televisão aqui. Aqui o quarto do Nicolas. Aqui é o banheirinho do nenê. Que eu deixo para ele esse banheiro aqui. Porque eu tenho medo que ele caia na privada. Então ainda ele usa esse. Aqui é o meu banheiro. O armadinho. Que eu também comprei usado. Acho que eu paguei 20 reais dele. Porque as coisas ficavam tudo em cima da pia. E era horrível. Porque a gente lava a mão e tudo mais. Eles ficavam pegando água que a gente está lavando a mão. Na escova de dente. Aí eu comprei esse armadinho por 20 reais. E coloquei aqui. Aqui a privada. Minha toalha que eu já deixo aqui para tomar banho. A janela. Mas coloca os xampus ali. Aqui. Chuveiro. Minha toalha do meu marido. Que ele coloca aqui atrás também. Né? É para ele estar usando. Mas o banheiro é bem grande. Então pessoal. Saindo aqui da porta da cozinha. Vai ter isso aqui ó. Vai sair. Vai ter um degravinho aqui. Aí já vai dar com o tanque. Com o tanque. E com a minha máquina né. E aqui também. É de lona. Porque. Quando chove molha tudo. E para não molhar a máquina né. A gente colocou esse. Fez esse puxadinho aqui. Aí meu marido prendeu aqui ó. Colocou esses. Esses caibros né. Aí aqui são os varal. Que eu fiz aqui. Porque estava chovendo esses tempos atrás. E eu precisava que secava a minha roupa. Aqui ó. O cesto. Que fica as roupas para lavar. E aqui. Eu coloquei agora. O. Em cima do. Do meu latão. Mas. Fica aqui. Fica aqui em cima. Do tanque. Aqui eu coloquei. Os produtos né. De lavar. E o produto que era. Que estava arrumando a casa. Aqui fica algumas coisas. Das minhas plantinhas. Que é. Terra. Serragem. Para enfeitar. E tudo mais. Essa bolsa aqui. É a bolsa de ferramenta. Do meu marido. Aqui era tudo terra. Aí a gente teve que cimentar. Por conta dos bichos né. Escorpião. Aí a gente comprou um cimento. E jogamos aqui. A gente mesmo fez isso. Aí aqui. A academia do meu marido. Que ele. Fez. Para ele. Fazer. Os pesos. Tudo. Tudo foi ele que fez. Aqui ficou o brinquedo do Nicolas. Porque. Está tudo fechado. As academias né. Não está podendo treinar. Aí ele montou. Para treinar em casa. Para não ficar parado. Sem ter nada que fazer. Fazer. Fazer assim ó. Aqui é a saída da porta da cozinha. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De eu mostrar um pouquinho aqui da minha casa. Para vocês. Ela é simples. Né. Muito simples. Foi como eu falei. Eu não tenho nada comprado. Tudo eu ganhei. Ou me deram. Ou eu comprei usado. Que era mais barato. E. Mas o importante. É o que a gente tem. É a saúde né. Tendo saúde. É o que importa né. O resto. E não estando no relento também né. Como tem muita gente. Que ainda. Não tem a sua casa. Que está no relento né. Não paga aluguel. Que não tem nem dinheiro. Para pagar aluguel. Que está na rua né. Então a gente tem que agradecer a Deus. Pelo pouco que a gente tem né. O pouco que a gente tem. É muito. E. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. Deixa seu like. E ativa o sininho. Para quando eu publicar qualquer vídeo. Você seja o primeiro a ser notificado. Um beijo. E fica com Deus.